E aí galera, beleza? Poluga era PL Games com mais um vídeo aqui, faz tempo que eu não gravo né, aqui pro YouTube A gente vai mandar aqui a votação dos Tots no canal do YouTube né, somos quase 7 mil, já batemos essa marca E de um tempo pra cá tem caído né, os inscritos né, muita gente pensa assim, ah o Poluga parou de fazer live né Eu tinha ameaçado uma época dessa aí parar com o FIFA né, mas aí a gente não consegue parar Com o único jogo de futebol né, que a gente já tá acostumado com isso faz tempo, então não tem como Então não vou deixar o vídeo muito longo, vou soltar esse vídeo dos Tots né, e provavelmente Eu não sei se nesse vídeo dos Tots eu falo dos Tots ou se eu falo do futuro do canal aqui no YouTube A priori eu estou na Twitch, já tem um bom tempo que a gente tá fazendo live na Twitch E a gente tá com um público bom na Twitch, eu bati 600 seguidores na Twitch A gente tá querendo aí bater um cacá né, e eu não pretendo viver da Twitch né, mas pelo simples fato de que no YouTube Eu não tenho mais como streamar Aí no vídeo de hoje vocês vão ver a votação dos Tots Mais pra frente não, acho que ainda hoje eu gravo Ou depois eu gravo, essa semana ainda O futuro do canal pra vocês aqui né, eu mando aqui Eu tô na Twitch agora né, tá o Vivo aqui, tá o Cleverson Tá o Diegoito, tá o Gleito Então aquela galera que sempre me seguiu né, meus amigos Que estão comigo e onde eu estiver Então a gente tá na Twitch, muito ativo na Twitch Não parei de fazer live né, a gente parou de fazer vídeo Vídeo eu não tenho mais essa garra pra tá fazendo vídeo Até porque eu perdi a vontade de fazer vídeo pro YouTube, a real é essa Mas calma, calma, calma A priori o canal não vai acabar, certo? Não vai acabar, eu queria muito que vocês continuassem comigo né Vai continuar o FIFA? Vai lá na Twitch Só isso que eu tenho pra dizer né Aqui no YouTube é como eu digo pra vocês Alguns momentos épicos das lives né Como esse aqui agora, que é um momento que eu acho que Todo stream é grande, pequeno, médio, ele deve tá fazendo isso agora Mandando esse vídeo, eu tô mandando o meu Minha votação, e eu vou começar aqui logo Ligeiro, bala, sem muita zoada A priori temos o goleiro Os defensores né Temos o Alisson, o Courtois O Ederson, o Kradek, o Mandandau, o Navos e o Neuer Muita gente vai votar no Alisson Muita gente Muita gente vai votar no Courtois No Alisson a questão de muita gente votar no Alisson É por conta dele ser brasileiro, tá na Premier League Tá num time grande Linka Full HD Medio Matuto Com o Van Dijk Linka com times brasileiros E o Diaba 4 O Alisson nem tanto É goleiro da seleção brasileira na vida real né O Alisson nem tem sido chamado Muito pras Últimas convocações Pelo menos pelo que eu entendi Então a votação de hoje é de um cara que não acompanha 100% do futebol Mas que vê ele ir por cima Faz uma esplanada E tem a noção do que que tá rolando né Então é o seguinte O Neuer Eu sou fã do Neuer Aí você me pergunta Você é fã do Neuer no jogo? No FIFA? Ou na vida real? Eu sou fã do Neuer em tudo O Neuer é um cara Pra falar a verdade O Neuer é um dos caras mais top Que eu conheço no meio do futebol Porque ele é um cara legal pra caramba Quem viu aqui a Copa do Mundo Viu aqui a Alemanha Eu acho que foi na Bahia Eles fizeram uma sede lá Antes de Meter aquela sola no Brasil né E acho que até hoje tá lá mano Eu acho que Eu tô perguntando a Dayult O Dayult sabe melhor Que é meu inscrito da Bahia E amigo Eles fizeram um CT lá mano De treinamento lá Pra escolinha mesmo Futebol Entendeu? E Esse cara é foda Não só ele Mas o Miller Acho que Essa é louca A galera é É boa demais Tudo de jeito fina E meteram 7 a 1 no Brasil mesmo E foi bem feito Ter metido era mais Vamos aqui então Pros defensores Os goleiros acabaram Certo? Eu acho que não precisa escolher Dois goleiros não né É Defensores Temos o Acerba aqui no canto Que já foi embora Aí temos o Alexander Arnold Temos o Amave Temos o Angelino Temos o Davis Temos o DeVridge Guinter Hernandes O Ramos O Jesus Navas Jorge Alba O Kimpembe O Laporte O Marquinhos Eu acho que tem um Roberto aqui também no canto Deixa eu ver se tem mais alguém É Tem Roberto Sérgio Ramos Thiago Silva Van Dijk Pronto Até aqui O que que acontece Esse cara Que eu vou votar Né Na primeira posição aqui Na zaga Não é novidade pra ninguém O Van Dijk Ele Ele é um zagueiro completo Falar do Van Dijk É até um pouco suspeito Eu até um pouco me arrupei Porque eu sou fã do trabalho dele É O moleque chegou no Liverpool Mostrando a que veio Né E Infelizmente Esse Ano De 2020 Não foi bom pra ele Né Pra quem não sabe Eu acho que ainda tá contundido Não acompanho Não Eu Infelizmente Eu não tive a oportunidade De seguir ele ainda a fundo Porque Acho que Não sei nem porquê Mano Questão de time Eu não ligo muito Entendeu Mas o cara é holandês Cara Mano Eu sou muito fã de holandês Quem me conhece aí no canal Sabe que eu curto pra caramba O trabalho Dos caras que jogam Com essa camisa aí Vermelha, branca e azul Então Seguinte Van Dijk tá aqui Merecedor demais O Van Dijk Ele tem que vir em 99 Por tudo que ele foi Né Se eu não me engano Acho que ele foi o melhor do mundo É isso Eu tô Eu tô fora Ah Pô Louca Você é o cara Que tem um canal no Youtube Tá fazendo live na Twitch E não sabe Que o cara foi o melhor do mundo Mano Não sei Foi ele Não sei Acho que foi ele Né Pessoal me ajuda aí na Twitch Então é ele Mano É ele Ele é o cara Né E Do lado dele Tem vários outros aqui Pra gente pôr Né Só que esse cara Que eu vou escolher Eu gosto do jeito dele jogar É aquele jeito mesmo Assim Xerifão Né Aquele jeito assim mesmo É Que Ah Tô nem aí mano Se eu for ser expulso Eu vou dar o sangue aqui Pelo time Né Então Sérgio Ramos É o nome da fera Aqui na zaga Eu sou Real Madrid Na Espanha Quem me conhece sabe E mano Tudo que esse cara joga Né Acho que atualmente Eu tirei ele lá no Xbox One E eu E eu tenho também o Van Dijk No Xbox One Eu queria muito montar um time híbrido Com os dois na zaga Né E O que que acontece Eu vou já falar disso aí Cravinho Isso aí é importante mesmo Beleza E O Sérgio Ramos Ele é o xerifão mano Ele é o xerifão Até mais do que o Van Dijk Né O Van Dijk tá pegando o jeito do negócio Né Mas o O Sérgio Ramos aqui é o xerifão Na lateral direita Né Na lateral direita Eu vou pôr um cara Que esse cara vem crescendo com o tempo Ele não era essas coisas tudo Né Ele não era esse lateralzão Né Hoje ele tá Entendendo Na lateral ali Pra mim Eu penso assim É a minha opinião Né Ele hoje tem se destacado mais Até por conta do que ele tá exercendo no time Né Ah tá votando no cara porque ele é a capa Do FIFA Não mano Eu tô votando no Arnold O Arnold realmente Tá crescendo O Arnold tem tudo pra ser um ótimo jogador E eu vi um streamer famoso Comentando esses dias No dia que ele tava votando Que a gente não deve Votar no time pelo que é o FIFA A gente tem que votar no time da Tote Que é Team of the year Né É a seleção do ano A gente tem que votar Nessa seleção Que a gente vai botar lá Não pelo FIFA Mas pelo que o cara é na vida real Né Tem internet Mas não tem muito tempo pra assistir Os jogos dele jogando Mas pelo conjunto da obra O Alexander Arnold é o dono Dessa posição aqui na lateral direita Na lateral esquerda Pra mim esse cara é muito top É revelação Chegou ano passado arrasando no FIFA 20 Né E esse eu tô falando do FIFA E na vida real acompanhei alguns jogos dele O moleque é zica O moleque Mano Resumindo O cara é filho do Alaba Né O cara Não tem como não votar no Davis Aqui na lateral esquerda Ele é muito monstro Ele é muito punk Esse cara velho Olha Canadá Não sei se ele vai levar o Canadá nas costas Mas próxima Copa Canadá vai dar trabalho Só por conta desse cara aí Mano Pode ter certeza Será que se o Canadá for pra Copa também Né Não sei Então agora a gente vai pros meus campistas Né Meios Meios campistas Meu campista galera Até pro meu campista E mano Meu campista o bicho pega né Não tem como a gente não votar em alguns aqui né O Áfrico O Áfrico aqui no canto Tem o Bruno Fernandes De Bruyne Fequi Gomes Gossens Guerreiro Enerson Kimmich Kovacic Cross Luiz Alberto O Meirino O Meirino Parerro E o Renato Sanches Aí eu ia dizer Ah vamos votar no Renato Sanches Que o bicho é bugado Né Vamos votar no Renato Sanches Mano Se eu votar no Renato Sanches É só pelo FIFA Eu não me lembro do Renato Sanches Jogando esse futebol todo não Nem pelo Bayern de Munique Né Mas no FIFA o bicho é bugado Né Tem uma campanha aí Eu acho da galera Que tá votando Né Que diz que Estão querendo votar o Renato Sanches Aí nesse Team of the Year Mas se for mano Eu não sei Aí tem o poder de nerfar as cartas Né Pelo conjunto da obra Né Tô com esse negócio agora De conjunto da obra Eu tenho É A gente já tá com 10 minutos de vídeo Eu não vou me estender muito não Eu tenho 3 caras aqui na manga Pra votar Tá todo mundo falando do Anderson Que tá jogando pra caramba Né Mas Apesar de eu não gostar do cara Creio eu Que o Kimish É a pessoa certa Pra ficar aqui nessa volância De lateral direito Ele passou pra volância E Ele é bom mano Eu acho que eu não sei jogar com ele Mas É No Bayern de Munique O moleque tem Voado Voado mesmo Então Provavelmente Eu posso até Tá enganado Mas pra vocês Não tô acompanhando 100% o futebol Mas Eu acho que o Kimish É a pessoa certa Pra essa função aqui Da volância Né E aqui Em cima aqui Né Acho que é 2MC Né Nessa formação que a E aí botou Né Eu não vou me estender muito Né Até porque Eu não curto também Jogar com esse cara Mas na vida real Esse cara tá destruindo Esse cara tá Mano Eu não sei O que que leva É As pessoas A ficarem dessa maneira E Sei lá Elas tem que Controlar o ego Delas Né Porque O cara tá crescendo O cara tá voando Kevin De Bruyne KDB Eu sou muito fã Não só dele Mas de vários belgas Que tem Né E Kevin De Bruyne É a pessoa certa Pra botar aqui Desse ladinho Aqui Beleza De MC É um monstro Kevin De Bruyne Não pode faltar Nessa seleção dos Tots O menino é novo O menino tem muita coisa pela frente A Bélgica vai dar trabalho Né É uma das seleções que eu gosto também Pra caramba A Bélgica E eu acho que tem tudo pra Ser Um Dos melhores do mundo Se não Se não já for né Um dos melhores do mundo Né E do lado dele É uma revelação Né Do lado dele É uma revelação É um cara que Não só por ser português Mas que tem carregado O Manchester United Nas costas Nos últimos Jogos Da última temporada Um cara que tem Crescido absurdamente Chegou Pra mostrar mesmo A que veio Né O Bruno Fernandes É um jogador completo É um jogador que ó Eu atrevo-me A dizer Que ele bate Pau a pau Com o Ronaldo Tá aqui alguns Meses Né Ali por ali Eu não vou dizer Eu não sei amanhã Depois Sei como é que tá Portugal Os dois jogando junto Eu não vi ainda e tal Mas cara Se tem um cara que vai ficar ali É Abaixo do Cristiano Ronaldo E quando o Cristiano Ronaldo Se aposentar Ele vai ficar ali Pertinho da posição Cristiano Porque ninguém nunca vai A gente nunca mais vai ter um Cristiano Ronaldo A gente nunca mais vai ter um Messi A gente nunca mais vai ter Um Ronaldinho Gaúcho A gente nunca mais vai ter um Ronaldo Fenômeno Então eu acho assim A gente nunca mais vai ter um Bruno Fernandes Então a gente tem que aproveitar O Bruno Fernandes hoje O Bruno Fernandes de agora O Bruno Fernandes de amanhã É uma promessa Né Mas O cara tem carregado O Manchester United Nas costas Eu sou o Manchester United Na Inglaterra Quem sabe me conhece E Eu sou o Bayern Múnich também Mas eu não tô votando Por conta de ser torcedor dos caras Né Eu não sou o Liverpool Eu sou o Manchester City Eu podia botar aqui o cara aqui do Manchester Na zaga aqui Ou na lateral Não sei Então votar no Maguire Não tem condições né Mas assim Como eu tô dizendo pra vocês Bruno Fernandes hoje É um dos melhores meias do mundo Ao lado do Kevin De Bruyne Que meia na volância Então tá faltando quem? Só Os atacantes É rapidinho É Eu já tô terminando de gravar o vídeo aqui A gente tá ao vivo na Twitch Se você quer Assiste a gente na Twitch Seca a gente na Twitch Embaixo tem um link aí da Twitch É PL Games Oficial Só botar lá É o mesmo emblemazinho aqui Ó Da PL Games Certo Segue a gente lá Que vocês vão Curtir pra caramba E não é só live de FIFA não viu Na Twitch vai rolar várias coisas também É Temos o Immobile aqui no canto Wings Insigne João Félix José Lu Kane Kramarik Lewandowski Lukaku Mané Mbappé Messi Neymar Salah E tem o Sterling na ponta Então vamos lá Eu vou primeiro pro ponto esquerda O ponto esquerda Desse time aqui É um monstro Ah já sei pô Vai votar no Neymar Não Não vou votar no Neymar É sério Não vou votar no Neymar Sério pô Você não vai votar no Neymar Pasmem Paul Logan Não votou no Neymar Eu vou votar num cara É Esse cara Esse cara é fera Esse cara é zica Esse cara É top Joga pra caramba Oh menino pra jogar Cê é louco O O pai dele recentemente faleceu Recentemente não Faz tempo já eu acho Eu não me lembro Até o Cleverson comentou aqui Ele faleceu por não ter hospital Na região dele Aí ele construiu um Dos maiores hospital Do país dele Tá entendendo Então assim Ele Foi um cara que Mano Não tem Pão de correr Esse cara Não só por isso Mas pelo futebol Que ele joga Né Sadio Mané É o cara Da ponta esquerda É Sadio Mané Cê tá votando no Neymar Parabéns Neymar é top também Eu sou fã do Neymar Mas Esse ano eu vou votar no Mané Beleza Esse cara Na vida E no esporte Ele é top Pode se crer Então é o seguinte Pra finalizar aqui Não menos importante Mas Eu vou Já até levantar ele pra cá E dizer o porquê Que eu tô votando Ah tá votando no Lewandowski Que é o melhor do mundo Não Não Pior que não Até porque Eu nem jogo com o Lewandowski Tá acredito Porque o Lewandowski Ele é durão no jogo Mas na vida real Mano Do céu Louco Tio Eu vi esse cara jogando Acho que uns dois Foi três jogos do Bayern Mano Não tem pra quem Eu tenho pena do goleiro Que vai jogar contra o Lewandowski Sério Eu fico pensando Acho que é um goleiro do outro time Meu Deus do céu Pobre velho Ele hoje não tá no dia bom Né O cara sabe que é Bayern de Monique Sabe que o Lewandowski Tá no ataque O cara rafica Mano Tem dois caras na Bundesliga Que eu sou fã É o Lewandowski E o Haaland O Haaland Eu virei fã do Haaland de carteirinha Pena que em game Ele não tá uma bosta Jogando com ele Não tá prestando muito não Eu fiz a carta dele A 90 Tô com ela no Xbox One Mas assim Em game Não tá legal não Pelo menos comigo O maior maluco é 3-3 Não sei se tem uma carta especial dele Com 4-4 ou 4-3 Não sei Então assim Lewandowski Melhor do mundo E o bicho é matador E essa carta dele Vem em 99 também Com certeza Então a gente vai finalizar aqui Com o ponta direita Ponta direita Que eu tenho aqui O Salah Tem o Mestre Tem o Mbappé Esse José Lu Acho que até o João Félix também Eu vou Voltar nesse cara Porque eu usei Esse cara no FIFA De empréstimo Pra fazer uns objetivos E eu disse Mano Meu Deus do céu Agora eu entendo Eu peço perdão Que eu tô Com a crise de rinite do caramba Tô aqui me segurando Pra não começar a espirrar de novo Eu já Vi Muito maluco Pegar a bola Correr até o gol E fazer gol No FIFA E na vida real também Mas esse cara Ele é muito técnico Do jeito que você Juta é gol Sabe Ele é muito técnico Mano Ele é muito monstro Né É verdade aqui Esse negócio de 3-3 no FIFA Não existe não Pelo menos pra mim Em prática é de boa né E eu Se eu conseguir uma grana Eu tô aqui Eu vou até mostrar pra vocês Eu tô aqui Com o jogo aqui aberto Rapidão Não vou Não vou me estender muito não Ó Eu tô com o jogo aqui aberto Eu tô com 726k Lá no PS4 Provavelmente Eu consiga bater um cacá Se esse cara sair tot Eu acho que a carta dele Vai baixar Eu acho Também não tenho certeza Se baixar Eu quero comprar essa carta dele Pra jogar no PS4 com ela Né E Mano O cara é francês O cara é monstro O cara é zico O cara joga no Paris Saint-Germain Joga do lado do Neymar Mbappé Mbappé é fera Mbappos Né Mbappé 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 E o moleque é novo Tem tudo pra ó Eita França velha Minha tem a pena dos brasileiros A França vai vir voando Vai vir voando Então é o seguinte Eu joguei com esse cara De empréstimo Meu Deus do céu O que é isso Eu disse não Eu tenho que comprar essa carta desse cara Pra jogar com ela Não é possível Mano A bola pegou na frente ali Com ele Já era Já deu-se pro goleiro Não vão correr não Então tá aí A minha seleção do ano É essa Noi no gol Van Dijk Sérgio Ramos na zaga Davis na lateral esquerda Alexander Arnold Na lateral direita Kevin De Bruyne no meio Com Bruno Fernandes E o Kimmich Você não votou no canteiro Não Não votei no canteiro É pro baixinho É matador também Mas O Kimmich Vai longe O Kimmich Vai longe Beleza Pode até ser que eu não acerte Essa seleção toda Mas eu acho que uns Nove Oito eu acerto Beleza Então vamos que vamos Então Lewandowski aqui no ataque Mané na ponta esquerda E me bater na ponta direita Ponta direita É porque não Me bater na ponta direita É zica Tamo junto então Um beijo no coração Fiquem com Deus Eu vou continuar aqui na Twitch Beleza É Youtube Como eu falei Depois eu falo mais O vídeo ficou longo Pensei 20 minutos de vídeo Na votação Explicando porque Eu tava votando em casa Depois eu mando um videozinho Pra vocês aí É No futuro do canal Aqui No Youtube Na Twitch Eu já vou dizer pra galera da Twitch O futuro do canal Então não perca tempo Vem Que vem Com tudo Beleza Um beijo no coração Fiquem com Deus Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu